Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar no seu Amada desse olhar, não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser assim Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Que eu moro sem vão, sou um ave de verão Se tens que me deixar, deixando eu feliz Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Só o silêncio vai falar por mim, eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Só o silêncio vai falar por mim, eu sei se vou me aceitar Só o silêncio vai falar por mim, eu sei se vou me aceitar E serem tão felizes, não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me aceitar Bom demais